Salve, rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E pessoal, hoje eu estou aqui com o Noylan. E aí, eu sou o Noylan. Noylan, acho que você já tá um pouco adiantado, não tá não? Adiantado por quê? Ué, atualização de Halloween, você já tá no carnaval? Já, tô aqui, só tocando. Aí sim, ó, tá parecendo aqueles caras lá do Olodum na Bahia, não é não? Eu nunca fui na Bahia, quer dizer, no Salvador, mas eu já fui na Bahia. Eu nunca fui na Bahia, nem em Salvador. Alô, galera da Bahia, comenta aí quem é da Bahia, chama a gente pra comer a carajé. É isso, convida nós pra casa de vocês, boa! E noylan, hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal, mas não é de carnaval não, pessoal. Volta pro foco, que estamos próximos da atualização de Halloween. E é isso mesmo, eu fiquei online, então aqui vai lotar de gente, o Noylan. Eu espero. Porque vamos fazer... Eu vou ficar online também. Tá, então fica online também, ó. Não sei se tem muita gente online. É porque agora tem poucas pessoas, né, que aparecem no nosso. Eu não entendo isso daqui, tá meio estranho, né? É, pois é. Olha só, só alguns amigos. Então, bora que bora, que eu e o Noylan vamos fazer a fantasia do It a Coisa. É isso mesmo, e eu quero ver se vocês conseguem fazer também pra vocês arrasarem aí na atualização de Halloween, que está próxima a chegar. E Halloween, o pessoal se fantasia bastante. E vamos ver o pessoal que estiver aqui também, se eles vão se fantasiar junto comigo e com o Noylan. Partiu, Noylan? Partiu, mas, ô, Fidel, eu achei que você já tava fantasiado já, uai. Ah, tá bom. Eu tô fantasiado de príncipe grego, de deus grego, príncipe da Arábia Saudita. Tá parecendo uma múmia. Ah, tá bom. E você é o Frankenstein. Sim! Ai, mas bora que bora. Já tem uma menina azul aqui, tá parecendo a Frozen, só que congelada. Bora. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A Frozen congelada, ó. É verdade, hein. Tá parecendo mesmo. Vamos, porque de palhaça eu entendo, viu? É, realmente, você já é um palhação, palhacitos. Ah, já só, só é que eu acho também, senão eu ia ficar bravo. Mas bora que bora, que a gente vai ter que virar o palhaço e te a coisa. É, e como é que eu vou fazer isso? Primeiro de tudo, eu vou usar esse rostinho aqui, que ele é bem legal. Eu já sei qual é o rostinho, eu vou usar também, hein. É, já vai, né? É isso mesmo, é que ele é mais parecido do palhaço. E o cabelo de... Esse, eu vou usar esse cabelo aqui, depois a gente pinta ele. Tá. Agora uma blusa que eu vou usar. Tem que ser blusa de palhaço. Esse daqui parece, né, ó. Mas o da It, o It, a coisa usou uma branca, né. Deixa eu ver. É uma verdinha, mas eu não acho que vai ficar legal não pro It, a coisa. Pra palhaço fica legal, mas pro It, a coisa... Eu não sei de qual verde você tá falando. Eu tenho? É uma, acho que é do Natal, que ela tem uns negocinhos, tipo de duende. Ah, de bobo da corte, legal. Bobo da corte, é. Pra que ele usa roupa vermelha, né. É, então, ó. Eu vou ter que achar uma branca aqui de It, a coisa. Deixa eu ver. O que camiseta branca pode ser do It, a coisa? Tem uma legal? É? Deixa eu ver aqui. Mas eu não vou falar qual que é, porque eu já tô montando, vai ficar top. Ai, ai. Mas eu vou pular aqui por enquanto, porque eu vou ver o restante. Geralmente palhaço usa sapato vermelho também, né. Eu vou colocar uma calça legal. Deixa eu ver aqui. O que que eu posso usar? Deixa eu ver. Olha, tá cheio de gente que fizer. Já vou falar pro teu irmão. Vamos vestir o mesmo tipo de roupa. Ah, dá pra falar, né. É, a galera já vai se vestindo também, entendeu? Entendi, entendi. O It, a coisa, ele usa uma calça branca bem colada. Coladinha, né. Deixa eu ver aqui. Aham, aham. Você sabia que eu nunca vi um filme desse palhaço e que eu tenho medo de palhaço? Sério? Que medo. Eu não gosto muito de um palhaço mal. Eu já assisti, mas eu vou falar pra você também. Ele é bem estranho, hein. Bem estranho mesmo. É, esse palhaço, ele é mais estranho que dá medo. É, o pessoal não deve assistir esse filme não, que ele é bem assustador mesmo, hein. É, galera. Se eu que sou grandinho já tenho medo, eu tenho, mas também eu não sou referência. Que eu tenho medo até de uma formiga. Ah, até formiga você tem medo? Uma coisa assim que você tem medo. Aranhas. Ai, aranhas, aranhas, aranhas. Mas é porque formiga grande me lembra aranha pequena, entendeu? Então, eu tenho medo de formiga grande. Ah, entendi, entendi. Só formiga das grandes. É, só das grandes. Eu tenho medo do quê? Sabe do quê? Ah. De formiga vermelha. É, vermelha? É, porque aquelas formigas vermelhas, elas dão uma picada que dói tanto. Mais tanto que não é nada legal. Você sabe quantas amigas a formiga tem, né? Não sei não. Quatro, ué. Tá no nome. Formiga. For. Nossa senhora. Você já pode ser o Itiacoisa mesmo. Olha só o Fidelis, como é que ele ficou? Deixa eu ver sua roupa. Eu terminei. Nossa, eu gostei bastante da sua. Ficou bom, hein. Ah, essa roupa de palhaço é muito boa. Mas eu virei um palhaço meio... Fiquei um palhaço meio... Sei lá, né? É, mas agora vamos ver se você é palhaço mesmo. Vai ter que ter o Festival de Piada, vem. Tá, beleza. Bora pro Festival de Piadas, então. Cadê, ó? O pessoal tá mudando de roupa aqui, mais ou menos. Deixa eu ver se tem alguma... Não, não trocaram, não. Só umas pessoas que trocaram. Cadê? Vai. Festival de Piadas do Palhaço Itiacoisa a partir de agora. Vai. Primeiro você. Primeiro eu? Começa você, vai. Começa você, comece você. Eu vou subir aqui. Tá, vamos subir no palha. O cara foi na casa da mulher pra trocar o encanamento. Porque ele é encanador. De onde? De qual país que ele veio? Como é que é o cara? É, é um encanador. De qual país que ele é? Ele... Nossa, eu não entendi nada. Ele é da Itália. Não, ele é do México. Porque ele é mexicano. Meu Deus do céu, pessoal. Ai, ai. Nossa, velho. O Noila, você é um grande palhaço mesmo, hein. Ah, aham. Vou contar outra. Tá, mais outra? Você vai? Aham. Tá, então beleza. Qual é o vinho que não vem na garrafa? Qual é o vinho que não vem na garrafa? É. O vinho de codorna. Qual é o vinho que não vem na garrafa? Qual é o vinho que não vem na garrafa? Acertei? Ah, é o vinho de codorna. Acertei. Tá, agora é a minha vez, tá bom? Tá. Tá, é assim, ó. Na bilheteria do cinema, o cara chegou pra mulher e falou assim, ó. Me vê dois ingressos, por favor. Aí a mulher do cinema falou assim, ó. É pro Romeu e pra Julieta? Aí o cara falou, não, é pra mim e pra minha namorada mesmo. Que legal. Mas essa piada é antiga, hein, que tem... Que o Romeu e Julieta é antiga esse filme, hein? Esse é antigo, né? Ai, meu Deus. Eu acho que você venceu, porque essa da Romeu e Julieta foi boa. Tá, vou falar mais uma então. Você falou duas, eu falo duas, tá? Vai. Ó. Que racha de cachorro pula mais alto que um prédio? O... É o... Pula... Pula cachorro... Não sei. Qualquer um, porque prédio não pula. Ai, meu Deus. Mas, Julieta, você me enganou. Meu Deus. Ai, mas é isso, pessoal. Foi um vídeo só de piada boba, piada ruim. Foi mesmo, foi mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado da fantasia, que é o principal. Que é aqui, ó, do It a Coisa. Que vocês podem fazer pra vocês participarem aí do Halloween e fazer a grande festa, né? Não, Noila? É verdade. Então, eu tô indo nessa. Falou e fui. Abraço, pessoal. Dá um tchau, tchau, Noila. Tchau. 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 Obrigado.